Música Número 19, empregão, no Duster 1314, tá na passarela, parabéns do danificado, bonita Duster hein, 25.500 reais eu tenho por enquanto, Boa de pneu, depois você mostra o lado de cá, tem um amassado na lateral, do lado direito, tá aí, 27.000 oferta por enquanto na Duster, E quinhentos, 28.500, 28.500 eu tenho 29.000, 29.000 oferta por enquanto, 29.000 e quem dá mais, 29.000 e quem dá mais, 29.000 e quem dá mais oferta por enquanto, E quinhentos, 29.000 e quem eu tenho por enquanto, Lago Oliveira de São Paulo mandando oferta, 29.000 e quem eu tenho por enquanto, E quem dá mais, quem dá mais, 29.000 e quem eu tenho 30.000, 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 E o cara de Auro em Flama, São Paulo, é lá do lado da nossa tuba, 30.000 reais eu tenho por enquanto, 30.000, 30.000 reais eu tenho por enquanto, E quinhentos, 30.000 e quem eu tenho, tem uns amassadinhos na porta também, né? Tem, tem, uns picotinhos na porta lá, na coisinha, picotinho, picotinho? Na porta, mas é coisinha fácil de fazer, ó lá, picotinho, né? Picotinho, 31.000 reais eu tenho por enquanto, do Deu Car, 31.000 reais eu tenho, tá boa de pneu, 31.000 eu tenho, 31.000 eu tenho, quem dá mais, 12.000, 13.000, 14.000, 31.000 reais oferta por enquanto, e quinhentos, 31.000, as faria, ó, É, Riqui, fala aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando, quem me dá 32 pra eu vender? É, exatamente, se me der 32 eu vendo, quem confirma 32, cadê o Deu Car, ou as faria, 32 eu vendo, 31.500 eu tenho, e tô pegando o condicional do Luma, 31.500 eu tenho de oferta por enquanto, 31.500 é oferta, e se não mais é condicional, do Luma e duas, 32 já tem e vou vender, Do Luma é o José Carlos Sábio Londres, e 500, do Luma, 32.500 eu tenho de oferta por enquanto, 32.500, 32.500 é oferta e vou vender, e 3, do Luma, 33.000 reais eu tenho por enquanto, 33.000, 33.000 eu tenho de oferta e vou vender, e 500, do Luma, 33.500 é oferta por enquanto, é de Arassatuba, H3500 eu tenho e vou vender, do Luma e duas, e 33.000, e 500 reais eu tenho oferta por enquanto, e mais 33.500 vendido. 32.000, Jambar, 10.11, aí, Citroën, Jambar, 10.11, é leilão, 20, trouxe oferta por enquanto, vem gravando, ah, de mil, mil, 24 eu tenho, quem dá mais 24 mil, 24, 25, 25, 25, oferta, quem dá mais, 26, 27, também, 27 mil reais eu tenho por enquanto, não mais, 27 oferta por enquanto, 27, 27 eu tenho, a maior oferta, é o Luma, de número 28, é um Citroën, Jambar, 10.11, é leilão, 28 mil reais eu tenho, de Neto, de Arapongas, 28 eu tenho de oferta, não mais, é, 28 eu tenho, oferta, 28 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 28 eu tenho, meu senhor, 28 eu tenho e vou vender, do Luma, 29 mil reais eu tenho e vou vender, do Luma. Lote número 88, 31, 12, 13, sinistro, pequena monta, chassi, remarcado, 75 mil reais a oferta por enquanto, quem dá mais, 75 eu tenho de oferta, não mais, 75 mil reais eu tenho, a oferta, e se não mais eu vou vender, do Luma, 75 mil reais eu tenho, a oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, e 75 mil reais, e se não mais, é venda, lote número 119, empregão, é cuica, Honda, NC 750X, 19 e 19, sinistro, pequena monta, recuperado de roubo e furto, chassi e motores estão remarcados, chassi e motor remarcado, é pequena monta, recuperado de roubo e furto, 21 mil e 500 reais, é do espeto, 21 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto, e quem dá mais, acabou comigo Alex, acabou, 750X, 19 e 19, empregão, 21 mil e 500 reais a oferta por enquanto, 21 e 500, sinistro, pequena monta, recuperado de roubo e furto, chassi e motor remarcado, 21 e 500 eu tenho por enquanto, e estou pegando o condicional do Luma, 21 e 500 a oferta por enquanto, 21 e 500, 21 mil e 500 eu tenho, se não mais, é condicional, Doni duas, e 21 mil e 500 reais, sem ninguém mais, 21 e 500, é condicional, E o Mickey também, o Mickey Jagger, ai ai, lote 121 na tela, Yamaha MT, ABS 67, 67 e sinistro, pequena monta, recuperado de roubo e furto, chassi e motor remarcado, 24 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 24 mil, 24 eu tenho de oferta, não mais, 24 eu tenho, amor, oferta por enquanto, Doni uma, 24 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 24 eu tenho, vou mandar, vou vender, Doni duas, é 24 mil reais, e se não mais, Alô Zona Leste, de Alessandro Menezes, salve, É venda, lote San Diego, export, 1.6, 13 e 14, sinistro, pequena monta, recuperado de roubo e furto, chassi remarcado, 33 e 500 eu tenho de oferta, quem dá mais, 33 e 500 eu tenho, amor, oferta por enquanto, não mais, 33 e 500 eu tenho, 34, 34 mil, oferta por enquanto, 34 eu tenho de oferta, não mais, 34 mil reais eu tenho, e vou vender, Doni uma, 34 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, e 500, 34 e 500, Doni uma, 34 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, eu vou vender, Doni duas, é 34 mil e 500, é venda. E aí E aí E aí Obrigado.